O CINEMA 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 Quando eu assumi o pastoreio dessa igreja, eu já sabia que existia, antigamente, existia um cinema e que a igreja comprara o prédio desse cinema. Inclusive, criou-se uma expectativa muito grande de um porão que tinha no fundo, que poderia ter alguma coisa antiga do cinema. O CINEMA Eu comecei, primeiro, como aprendiz. Me tornei operador. E, a partir daí, eu ocupei todo o trabalho de revisão dos filmes, recebimento e remessas de filmes, novamente, para as companhias distribuidoras. Em 1987, 1988, eu fui bilheteiro no CINEMA ideal. Comecei também a fazer locução, onde tínhamos os projetores, ainda daquela forma bem antiga, aqueles projetores grandes que tínhamos um porte em cima da parte superior do cinema, de onde a gente falava para toda a Rondon do Pará, que, naquele tempo, ainda era Vila Rondon. O serviço que eu fazia para ele era sempre de cartaz. Como ele vinha limitado à questão de cartazes na época, aí ele queria divulgar mais os horários específicos. E eu saia da minha bicicleta com essa placa aqui, e a bicicleta ia de um lado e de outro, e todo mundo me dava passagem. Era muito engraçado. Eu fazia praticamente uma palhaçada em levar esse cartaz para deixar lá na Marechal Rondon. O Almir, quando vinha trazer a propaganda do cinema, ele trazia um rolete, um rolete de fita para mandar para Belém. Aquele rolete de fita. E as propagandas, ele colocava nessa parede aqui. Aqui, ó. Ele colocava aquele cartaz em preto e branco. Esse poste sempre esteve aqui, toda a vida. Ele não era assim, era de madeira, mas sempre teve esse poste. Aí ele colocava aquele cartaz pregado. A camisa verde era lanterninha. O Almir, que era o porteiro. O Almir, que era gerente. A Álbia, esposa do Almir, que trabalhava no baleiro. Eu, Jair, que trabalhava na bilheteria. E tinha os dois rapazes. Na minha época, era o Tião, Sebastião, o Tião do Forte Recife, que eles falam, e o irmão dele, o Henrique. É um período de mais ou menos três anos e meio, para quatro, trabalhando com o primeiro proprietário, que foi o que construiu o cinema, o senhor José Monteiro. Saudosa memória. quando o senhor José Monteiro vendeu o cinema, para uma companhia de Capanema, FW Campos, do senhor Valdir Araújo Campos. Uma cidade que, naquela época, não tinha energia elétrica, que depois passou a ter uma energia com tempo limitado. Era o ponto de vir ao cinema, encontrar com amigos, ou mesmo a um relacionamento de namoro. e, na frente, tinha uma sorveteria, que também tinha uns produtos muito bons, que as pessoas se deliciavam. Como tradição, era a sorveteria do seu Juvenal, e a famosa Vaca Preta, né? Que a gente ia antes, quando saía do cinema, tomava sorvete de coco com Coca-Cola. Cheguei aqui em Rondon, montei uma sorveteria, tá entendendo? que era de frente ao cinema. Minha sorveteria. Sorveteria Jandaia, que era um ponto de apoio de toda a população de Rondon, na época. Ia tomar sorvete primeiro, na sorveteria do seu Juvenal. Aí, pediu um ingresso, pediu quatro ingressos. Ele ficou esperando os ingressos lá fora. E eu esperando ele, gente atrás dele, querendo ingresso, não enfiar na mão, enfiar cinco, seis mãos na bilheteria. Falei, moço, eu esperando o dinheiro. Ele falou, ah, seu moleque, você me respeita, rapaz, eu sou um cara de meio, eu tô vindo pelo horizonte, quero que eu passe o ingresso, você quer o dinheiro primeiro? Falei, claro que eu preciso, primeiro o dinheiro. Depois eu passo os ingressos. Ele levou a te dar uns tapas, você moleque. Falei, pois vem aqui, vem aqui me bater. Por incrível pra isso, ele foi mesmo. Mas graças a Deus, tinha um anjo à minha espera, que eu não sei se anjo ou demônio. Aí, quando eu vi o cara vinha mesmo, eu falei, rapaz, tem um cara aqui pra me bater. Ele, por quê? Eu falei, não, porque ele pediu o ingresso. Aconteceu assim, assim, assado. o cara dele tava vindo. Ele falou, deixa ele vir. Aí o cara tava vindo na portinhola. Aí o rapaz ouviu também o caso, falou assim, deixa ele vir te bater. Ele falou, o que você quer, rapaz? É bater nesse moleque. Aí o cara foi mostrar, abriu a camisa, mostrou pra ele uma arma, e falou, encosta o dedo nele. Vem aqui, menino. Vem aqui fora. Eu levantei e vim. Vem aqui fora, ele falou assim, manda o cara te bater aí. Eu falei, bate aqui, rapaz. Na hora eu fiquei valente, né? Quando eu vi o cara armado, fiquei valentão também. Eu falei, pode bater agora, bate aí. Você deu um embate. E fiquei futugando o cara ainda, chutando. Quem disse que ele bateu, o cara ficou tremeninho. O cara falou assim, rapaz, você respeita, rapaz, quer bater num menino, rapaz, numa criança. Aqui em Rondon, na época, praticamente tinha três chamamentos, né? Uma era a missa, quando tocava, o sino tocava, os fiéis ir pra missa, né? De manhã, quando tocava lá na serraria, sim pau, espal, seis horas da manhã, tocava a... aquela cineta lá pros trabalhadores. E o cinema, né? É o chamamento pra gente ir pra 1º de maio e ir para o cinema. Aquele prefixo que a gente usava, que eu não sei como é que é em português, por incrível que pareça, mas em inglês é The bad, the ugly and... The bad, the ugly and... The good. The good. The good. Acho que eu misturei alguma coisa aí. E quando tocava música... É ele. Tem um motivo muito fundamental pra lembrar disso. Música Essa música aí aqui, hein? É o cinema, né? Muita saudade. Justamente essa música é do filme que eu assisti, O cinema, o dólar furado E a música Acompanha isso aí Essa música aí É a música do filme Porque quando o filme ia começar O cinema ia funcionar Ele ligava essa musiquinha Eu estava com menos de um ano Morando em Rondô E numa distância Menos de 60 metros do cine Do cinema ideal E aí eu ouvi essa musiquinha Com aquela saudade De Vitória Lembrando da música Do Bang Bang a italiano Ouvindo a musiquinha do prefixo do cinema Sem ter o dinheiro de assistir o filme E aquilo pra mim me traz na memória Talvez o que nós estamos fazendo aqui É um relato simples Daquilo que representa pra mim O motivo de lembrar da música e lembrar do cinema ideal Aí eu fui, que eu morava pertinho Era aquela emoção Era muita gente Que deu muita gente Pra assistir esse filme Ficou na história esse filme Bom, tem um filme Que marcou na época A cidade de Rondon Foi o filme Os Trapalhões Na Serra Pelada Rondon do Pará Naquela época Tinha muitas famílias De garimpeiros E quem era de Rondon Que nunca tinha ido na Serra Pelada Só via contar histórias De como era a Serra Pelada Mas não tinha nenhuma noção do que era Então quando veio esse filme pra Rondon Todo mundo queria Mesmo quem não gostava de filme Nunca foi no cinema Estava lá presente E teve, se não me engano Umas três sessões no sábado Três sessões no domingo Eu acredito que foi o dia que mais lotou o cinema Foi o dia que a rua 1º de Maio Mais ficou assim Engarrafada mesmo A cidade do interior pequena Não tinha essa diversão Que nós temos hoje Então o surgimento do cinema Que foi o auge naquela época O cinema se marcou A vida de muitas pessoas Que estão aqui Desde o começo da cidade de Rondon Tudo começou quando eu tinha Exatamente 10 anos de idade E resolvi ir na casa de um amigo Então quando eu retornei Eu passei em frente ao cinema E a porta estava aberta E eu nunca tinha entrado no cinema E entrei Para a minha satisfação Estava rolando um som agradável E tinha duas mulheres nuas Lavando o cinema Seios grandes e fartos E a parte de baixo ali Onde situa a vagina Com muitos pelos Eu fiquei paralisado Na verdade eu entrei assim Numa galáxia astral Muito punk Porque eu nunca tinha visto Mulher pelada na minha vida E eu percebi também Que estava rolando um cheiro Diferente Um cheiro Não sei explicar que cheiro Era aquele Mas era um cheiro bom Um cheirinho interessante E esse cheiro E aquelas mulheres Que eram gravadas na minha memória Até os dias de hoje Cine ideal Rodão do Pará Tinha muitos filmes nacionais Também na época Mas os filmes nacionais Como eu falei Eu tinha 16 anos Não dava pra assistir A gente só via mesmo Só os cartazes Cartazes Aquela japonesa Aquele japonês É a história de um casal O filme conta Eu fiquei assim Muito curioso Querendo ver esse filme Aí eu Fui entrando gente Aproveitei Em Sejo E entrei junto com o pessoal Porque ele nem viu eu entrar Se eu estivesse sozinha Eu não tinha deixado entrar Porque era menor De 18 anos Aí entrei Fui sentar lá no meio Das cadeiras ali Aí eu acho que o porteiro Falou que eu tinha entrado Meu pai Aí meu pai foi lá Devagarzinho Pegou pela orelha Foi puxando E me puxando Até saiu lá fora E me levou pra casa E lá eu levei uma taca mesmo A gente não queria perder Uma sessão de filme Nem que depois Que a gente chegasse Mais tarde da noite A gente apanhasse em casa Mas era Isso era sagrado É porque a venda A gente saia escondido E ia pro cinema Você sabe que O homem que se formou E ele não conheceu O fundamento De touro sentado E pé quebrado Que são os índios Mais famosos do mundo Lá na América Ele não conhece bem a história Ou ele não tá bem Refletindo o que aprendeu Então com isso Eu gostava muito de ver Aquelas coisas De carapadas Então a turma toda Gostava de bang bang E subiu nos pés de manga E de lá Eles Nas copas Ficavam assistindo ali Gratuitamente E filmes que eles Não podiam assistir também Mas como eu tinha medo De subir em pé de manga Até hoje tem E não dava pra assistir Nem de graça Eu desci até perto do palco Lá bem na frente Eu não vi ninguém Aí eu Quando eu voltei Eu senti que um menino Colocou o pé De modo que fosse pra eu cair Ele estava tentando Me chamar atenção Pra que eu não visse o Emerson Mas o visse primeiro Quando eu tropecei Que eu virei Pra dar uma bronca nele Ele me segurou E me deu o meu primeiro beijo A princípio Eu achei nojento Que parecia que ele ia me banhar Sabe? Mas daí Quando ele me segurou Bem forte Menina, deixa de ser boba Aí ele me deu um beijinho Assim, tipo selinho Eu nunca esqueci Também é a única lembrança Que eu tenho do Cine Ideal Era um filme Que tinha Grande Otelo O cinema Que era a única diversão Que tinha aqui Em Rondon E No colégio Eu Conhecia A minha Minha esposa atual Minha esposa E Marcamos um encontro Pra Pra assistir o filme No cinema E aí Foi Quando a gente Começou a conhecer Mesmo E lá Foi o primeiro beijo Que eu dei Na minha Esposa A gente Trabalhava Como criança Que gastava sapato Vendia pão Aquilo negócio Todo E ao cinema E ao tempo Do cinema A gente ia A uma sorveteria Que tinha o próximo Ali em frente Chava a sorveteria Juvenal Que era muito graciosa Que teve Por conta Criança Coisas eróticas Lembrei Coisas eróticas É o nome Dessa película Que realmente Foi Foi uma revolução Na época Por motivo De ter cenas Realmente Muito Picantes Então nós Tivemos a ideia De passar Uma Sessão separada Já visto Que das mulheres Seria primeiro Às 19 horas Agora o problema Foi a Sessão seguinte Que tinha uma multidão De gente Muito grande De fora E quando Chegou a vez Dos homens Eles se aproximaram Da porta Com muita força E até empurrou a porta Do local Que tivemos Que repor novamente O Zé Monteiro Falou que ia embora Ele vivia estressado Já que ele Trabalhou muito Com o negócio De cinema Ele vivia estressado E aí ele Comprou uma fazendinha Aqui na Vila Nova Dos Martírios A ideia É que meu filho Era assim Ele Pensava uma coisa Assim E eu vou fazer isto Aí fazia mesmo Tudo que fazia Eu vou fazer Ele fazia Espera aí Não, não Em 72 Que nós mudamos Para lá Foi em 74 Parece que foi em 74 Que nós lembro de cinema Não lembro direito Mas foi em 74 Preocupando Com a diversão Da cidade Que não tinha Diversão nenhuma É, também E ele gostava Muito de filme Então por isso Essa necessidade De ele construir O cinema Aí Foi logo Comprou o lote Logo comprou Os tijolos E foi começando E depois A gente passou Tanta dificuldade Aí eu falei Meu velho Isso não dá certo Esse negócio de cinema Para nós Você sabe Que eu sou crente Para mim vender ingresso Aqui não dá certo Televisão Né Sim Vinha diminuindo O público Através de A chegada Da televisão Que antes não tinha Que o homem Que nós pegava Filme com ele Era Solvaldi Lá de Capanema Deus ajudou Que Solvaldi Comprou o cinema Que a gente Vendeu o cinema E veio embora Os pedreiros Que trabalharam Na primeira reforma Do prédio Após a venda Para a igreja Em 1992 Relataram Que alguns equipamentos Haviam ficado Dentro do antigo porão Que foi totalmente Lacrado Estes rumores Chegaram até os dias De hoje Com a esperança De que fossem Os antigos projetores De filmes Do cinema ideal E talvez Alguma outra relíquia Encontramos O que são Aparentemente Dois geradores De energia Entretanto A nossa caça Ao tesouro Ainda não havia Acabado Quando está o diretor Do departamento de cultura A intenção nossa Era comprar o cinema Porque ele estava Desativado Para eventos culturais Para apresentação de tiasa E aí Antes que fechássemos O negócio Ou que o projeto Fosse avante Passei lá um dia Estava alguma coisa O pessoal mexendo lá Eu fui lá Entrei e perguntei O que era O que estava acontecendo Aí quem estava lá Diz que a igreja Havia comprado E ali ia ser a igreja Eu subi lá em cima Do estúdio Para ver o que tinha lá Que eu nunca havia entrado Cheguei lá Estava assim Aquela bagunça E tinha alguns rolos de filme Assim no chão E falei Isso aqui Aí o rapaz Não, isso aí você pode levar Isso aí Já vai para o lixo Aí eu peguei E trouxe alguns Não Deve ter alguma coisa interessante As coisas lá Jogadas Vou botar por ali Aqui está muito sujo Vou dar uma fuçada Estou vendo aqui Uma pessoa aí Tem duas pessoas Parece Um de calça branca Alguma coisa de calça Parece que é a entrada De um salão Aqui dependendo da velocidade Se tivesse um buraquinho Aqui para a gente Eu deixo um buraquinho De um salão Agora a gente se vê E aí E aí Abertura 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 Abertura